Confesso que é o melhor pedido que já recebi nos últimos tempos, falar para e sobre a mulher. Gostaria de começar dizendo uma coisa, te amo. Neste momento contemplo inúmeras mulheres que me enchem os olhos e a alma de alegria. São sorrisos, formas, cores, mistérios, revelações em um misto de anjo e demônio. Meu Deus, como pode tudo isso dentro de um ser que contemplo e que ao mesmo tempo me vejo tão encantado, que me é tão eu, ao mesmo tempo que é um ser só seu. Toda a vida que vivi só teve sentido porque você estava ali. E que disposição para cuidar de mim, da minha alma e do meu coração. Digo isso porque do corpo qualquer um cuida. Afinal de contas, grilhões prendem corpo, mas sentimentos prendem alma. Agradeço a todas as mulheres que me fizeram ver que eu tenho alma. Foram gestos repetidos incansavelmente e que me ensinaram a ser feliz até o paciente perseverante ato de esperar que eu dissesse Obrigado. Te amo. Por favor. Olha, e ainda tem mais. Lembrei de você. Trouxe isso pra você. Estou com saudade. Ah, saudade. Quantas vezes foram sentidas no corpo, nos olhos, nos lábios, nas mãos que não pararam de te procurar E ao te encontrar liam com as pontas dos dedos cada pedacinho da nossa história Mas que você insiste em chamar de rugas e celulite Meu Deus, como é linda! E os braços que não cansam de dar abraços E quando os nossos corações estão tão pertinho Como quase que no útero Sinto o teu cheiro E ouço o teu sorriso E me venho em uma voz lúdica Saudosa aos lábios para dizer Oi mãe, saudade Vim te ver Mulher precisa ser vista Para que possamos existir E tocada para que possamos viver Amada para que possamos saber que estamos vivos É a mente fértil que me faz ver que Na explosão de hormônios Dada a variação de humor Se tem uma nova mulher todos os meses E quase todos os dias Não ver isso É não ser Mas apenas ter A noite só teve sentido por sua causa E o dia dá sentido a minha causa Você Gostaria de dizer tantas coisas Dar-te tantos beijos e abraços Mas apesar de ser só uma mulher São tantas Logo estarei chegando e dizendo Mãe Minha linda Filha Mana Minha amiga Meu maior amor Eu te amo Redundância? Nada É sorriso frouxo De quem conhece uma mulher Feliz dia para o homem O dia da mulher O dia da mulher Amém.